É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão Maior valor não há, é feito irmão Tchau Obrigado Arthur canta uma música super linda, homenageando o Gil do Vigor Eles se tornaram muito amigos aqui fora Já se reencontraram várias vezes E ele também está querendo investir em sua carreira musical E já tem até empresário musical de olho na voz do Arthur E querendo juntar ele com a Juliette Arthur e Juliette cantando juntos Será que vai dar certo? Deixa aqui embaixo nos comentários Se você gostou e aprova a voz de Arthur Se ele canta super bem, direitinho E corre aqui no canal 1900 Para assistir os nossos outros vídeos do canal A gente posta toda hora e todo momento Então tem vários vídeos legais e incríveis